Boa roa, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões, canal GKCDs, no YouTube, o moral de Paratinga, Bahia Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Amor, meu Deus, abençoa nosso caminho, porque eu sei que você é o maior Eu vou pedir a Deus que ele é o maior, pra ele ter a dor, pra cuidar de mim Você me maltratou, você me desprezou, e só pisou em mim Eu vou pedir a Deus que ele é o maior, pra ele ter a dor, pra cuidar de mim Você me maltratou, você me desprezou, e só pisou em mim Mas que morena linda, seu jeito me domina, seu olhar que me apresentou Você não me ama mais, você não me ama mais, a nossa vida não tem paz, por causa do seu ex-amor Você não me ama mais, eu vou sair dessa e vou correr atrás, vou procurar o novo amor Você não me ama mais, eu vou pedir a Deus que ele é o maior Você não me ama mais, eu vou pedir a Deus que ele é o maior Você não me ama mais, eu vou pedir a Deus que ele é o maior Você não me ama mais, eu vou pedir a Deus que ele é o maior Pessoa só pra te esquecer Por essa mulher que eu estou sofrendo Eu estou bebendo Tudo é culpa de você Se arrepender e pedir pra voltar Eu não vou te perdoar Eu vou deixar você sofrer Por essa mulher que eu estou sofrendo Eu estou bebendo Tudo é culpa de você Se arrepender e pedir pra voltar Eu não vou te perdoar Eu vou deixar você sofrer Bloqueou minha ligação Me deixou na solidão Como é que eu vou fazer Sempre Deus tá no comando Por ele eu te chamo Ele vai me atender Sempre Deus tá no comando Por ele eu te chamo Ele vai me atender Por essa mulher que eu estou sofrendo Eu estou bebendo Tudo é culpa de você Se arrepender e pedir pra voltar Eu não vou te perdoar Eu vou deixar você sofrer Por essa mulher que eu estou bebendo Eu estou bebendo Tudo é culpa de você Se arrepender e pedir pra voltar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu vou deixar você sofrer Bloqueou minha ligação Me deixou na solidão Como é que eu vou fazer Sempre Deus tá no comando Por ele eu te chamo Ele vai me atender Sempre Deus tá no comando Por ele eu te chamo Ele vai me atender Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Segura essa viola aí, Rune Vai um abraço pra minha mãe, Santina Francisca Aquele abraço Vem amor Dá mais uma chance por favor Estou sorprendendo Tô sentindo falta do seu calor Vem amor Dá mais uma chance por favor Estou sorprendendo Tô sentindo falta do seu calor A gente já se acabou Foi só um momento de amor Tô pedindo pra você voltar Volta pra curar a minha dor E eu sei se você não voltar Eu já não sei o que fazer Eu estou na solidão Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Vem amor Dá mais uma chance por favor Dá mais uma chance por favor Estou sorprendendo Tô sentindo falta do seu calor E pra cantar Com moleques da pisada Convido eles Silvio dos Teclados E Rony da Viola É com vocês, garoto Ei Chico, nós meus parceiros Moleques da pisada Tamo junto Vem amor Vem amor Me dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Tô sentindo falta do seu calor Vem amor Me dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Tô sentindo falta do seu calor A gente já se acabou Foi só um momento de amor Tô pedindo Tô pedindo pra você voltar Volta pra curar a minha dor Eu sei se você não voltar Eu já não sei o que fazer Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Eu estou na solidão Estou apaixonado por você Vem amor Me dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Tô sentindo falta do seu calor Vem amor Me dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Tô sentindo falta do seu calor Vem amor Me dá mais uma chance por favor Estou sofrendo Tô sentindo falta do seu calor Valeu Valeu meus amigos Sucesso pra vocês Tamo junto Tô sentindo falta do seu calor Tô sentindo falta do seu calor O que que toca nos paredões Alô galera de todo o Brasil Tô sentindo falta do seu calor Tô sentindo falta do seu calor Para o garçom E descer uma caixa de litrão E convida E convida amigos Pra disfarçar Eu estou apaixonado Eu tô apaixonado Envolvida, amigas, pra gente sair Pra não ficar naquele bar, se não vou dormir Envolvida, amigos, pra disfarçar Estou apaixonado, vou tomar toda naquele bar Envolvida, amigas, pra gente sair Pra não ficar naquele bar, se não vou dormir Pra não ficar naquele bar, se não vou dormir Madrugada fria, pensando em você Pensando no seu rosto lindo, eu nunca mais pude te ver Porque você me deixou, e eu fiquei na solidão E vou entrar naquele bar, e vou pedir para o garçom Que desceu na caixa de litrão Envolvida, amigas, pra disfarçar Estou apaixonado, vou tomar toda naquele bar Envolvida, amigas, pra gente sair Pra não ficar naquele bar, se não vou dormir Envolvida, amigas, pra gente sair Pra não ficar naquele bar, se não vou dormir Pra não ficar naquele bar, se não vou dormir Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, mulher, sempre te amo tanto Seus carinhas preferidos Acorde, pego com Deus, pra você morar comigo Quando eu acordei Quando eu acordei A cabeça doendo, o coração partido Eu não aguentei Essa solidão, vem morar comigo Quando eu acordei A cabeça doendo, o coração partido Eu não aguentei Essa solidão, vem morar comigo Amor e você sabe que eu te amo tanto Só por você que eu te amo tanto Senta aqui comigo e vamos conversar Você é a minha vida Você é a minha vida É a mulher preferida Sem você, não sei ficar Sem você, não sei ficar Aô, galera, olha nós chegando aí Forró, moleque da pisada E na guitarra E na guitarra, Pedro Henrique Sinto essa guitarra, meu parceiro Quando eu acordei A cabeça doendo, o coração partido Eu não aguentei Essa solidão, vem morar comigo Quando eu acordei A cabeça doendo, o coração partido Eu não aguentei Eu não aguentei Essa solidão, vem morar comigo Amor e você sabe que eu te amo tanto Só por você que erramos quanto Senta aqui comigo e vamos conversar Você é a minha vida É a mulher preferida Sem você, não sei ficar Você é a minha vida É a mulher preferida Sem você, não sei ficar Quando eu acordei A cabeça doendo, o coração partido Eu não aguentei Essa solidão, vem morar comigo Quando eu acordei A cabeça doendo, o coração partido Eu não aguentei Essa solidão, vem morar comigo A cabeça doente Com a cabeça dobro Eu não aguentei E não aguentei O coração partido Eu não aguentei A cabeça doendo, vem morar então Ai que será que sabe tudo Que foi . Corró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô mulher, quando eu te mando mensagem não se dá pra responder Por que o tempo passa você vai se arrepender Amor o que está acontecendo, eu não consigo entender Eu te mandei mensagem uns dias atrás, você fez um resumo e quis me responder Eu passei a dor de ter acordado, esperando por você Esperando as suas mensagens, pra dizer que me ama e não vai me esquecer Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos Aô, e agora pra cantar com a gente Chega o mês, meus parceiros O forró, batida dez É com vocês, garoto Deixa com nós, moleque da pisada Amor o que está acontecendo, eu não consigo entender Eu te mandei mensagem uns dias atrás, você visualizou e não quis me responder Eu passei a noite acordado, esperando por você Esperando as suas mensagens, pra dizer que me ama e não vai me esquecer Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos Esse amor, é tão lindo pro meu coração Esse amor, eu quero ele pra sempre em minhas mãos Oh, 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 moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, oh, 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 oh Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Você namorava ele e eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Você namorava ele e eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Sentado nós dois a gente se encontrou Aquele momento foi seu ex-amor Você namorava ele e eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Você namorava ele e eu não sabia Mas isso tudo que é uma covardia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Depois do tempo passado você me ligava Eu não atendia, você incidia Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, nunca deu valor Uma corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não deu valor Agora corra atrás do seu ex-amor Mulher fazia de tudo, mas não tem mais espaço Eu te amo tanto, quero você de volta pro meu coração Pois me atende amor, vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto, quero você de volta pro meu coração Ela me ligou, grande tudo a gente se acabasse Mas eu não resisti, porque meu coração já não tem mais espaço Pois me atende amor, vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto, quero você de volta pro meu coração Pois me atende amor, vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto, quero você de volta pro meu coração Pois me atende amor, vou retornar a sua ligação Eu te amo tanto, quero você de volta pro meu coração Porra, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Aô, e agora pra cantar com a gente, meu mano, Gelsi Silva, feita mais garoto Deixa comigo, porra, moleque da pisada, tamo junto meus parceiros Quando eu for ligar no seu telefone, eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera, você tá falando com seu ex Quando eu for ligar no seu telefone, eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera, você tá falando com seu ex Porque se der chamada em espera, você tá falando com seu ex Quando eu te ligo e você não atende, o meu coração dispara e chora Eu durmo e acordo com essa solidão, conta com meus braços que assim não dá Quando eu te ligo e você não atende, o meu coração dispara e chora Eu durmo e acordo com essa solidão, conta com meus braços que assim não dá Quando eu for ligar no seu telefone, eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera, você tá falando com seu ex Quando eu for ligar no seu telefone, eu vou prestar atenção mais uma vez Porque se der chamada em espera, você tá falando com seu ex Porque se der chamada em espera, você tá falando com seu ex Muleques da pisada troca nova emoção No volume 4, conquistou nos corações Aqui é piseria, a galera vai curtir Com o moleque da pisada, ninguém vai sair daqui Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Forró, meu quadro, para todo o Brasil A galera curte e a galera tem paixão Nós é moleques da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando a voz A galera curte e a galera tem paixão Nós é moleques da pisada, os meninos da região No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando a voz Obrigado meu Deus, por esse trabalho realizado Agradeço pelo dom que você me deu Sucesso para todo o Brasil No suído da pisada Moleque da pisada No volume 4, conquistou nos corações Aqui é piseria, a galera vai curtir Com moleque da pisada, ninguém vai sair daqui Moleque da pisada, trouxe uma nova emoção No volume 4, conquistou nos corações Aqui é piseria, a galera vai curtir Com moleque da pisada, ninguém vai sair daqui Moleque da pisada, trouxe uma nova emoção No volume 4, conquistou nos corações No comando é Deus e nas palavras que é nóis É moleque da pisada, agora só quando a voz É moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Alô de queixadas, filho O moral do Piauí Divulgando com qualidades Segura o moleque da pisada no volume 4 Oh mulher Hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher Vamos pra balada Se você não põe, eu vou curtir com a mulherada Oh mulher Hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher Vamos pra balada Se você não for, eu vou curtir com a mulherada A mulherada gosta, é de condição E cai na zoeira e na sacosão A gente tá chegando, botando pra roer Mulher que tá pisando, esse é o novo CD Oh mulher, hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for, eu vou curtir com a mulherada Oh mulher, hoje eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Oh mulher, vamos pra balada Se você não for, eu vou curtir com a mulherada Contados para show 022998331824 Do Goiás para o Brasil Aô mulherada, trabalha no salão aí Moleque da pisada tá chegando aí no volume 4 Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão O forró tá animado, o povo quer só arrastar a pé O judeia que tá bom, o forró só teu é Eu também tô na zoeira, estou indo pra gandailha Vou amanhecer liga a rádio no rabo de saia Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Contados para show 64996159050 O forró tá animado, o povo quer só arrastar a pé O judeia que tá bom, o forró só teu é Eu também tô na zoeira, estou indo pra gandailha Vou amanhecer liga a rádio no rabo de saia Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Batendo a bota no chão, vai subir o poeirão A galera está dançando aqui dentro do salão Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, vai um abraço, fala meu brother Francisco Produções, tamo junto garoto Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaquejada eu vou partir Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaquejada eu vou partir Eu sei que eu vou partir No meio da balada Palmitando o teclado, perder rique na guitarra E a galera tá curtindo esse novo pancadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Eu sei que eu vou partir No meio da balada Palmitando o teclado, perder rique na guitarra E a galera tá curtindo esse novo pancadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaquejada eu vou partir Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaquejada eu vou partir Eu sei que eu vou partir No meio da balada Palmitando o teclado, perder rique na guitarra E a galera tá curtindo esse novo pancadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Eu sei que eu vou partir No meio da balada Palmitando o teclado, perder rique na guitarra E a galera tá curtindo esse novo pancadão Com essa pisadinha vai descer até o chão Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaquejada eu vou partir Não tem piseira aqui, não tem piseira aqui Pra onde tem forró, vaquejada eu vou partir Oh, oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh, galera do Bom Diaz nesse região Vem curtir a salabade nesse acerochão Forra o moleque da pisada no rolo do quadro Simbora que é sucesso Saí do meu sertão pra tocar no Cuiabá Mas daqui a pouco os moleque chegam lá E no meio da viagem meus parceiros empacou Eles dizem uma novinha e queremos fazer amor Meus parceiros não faz assim Vamos curtir o lambadão Vamos pegar essa novinha e descer até o chão Vamos descendo até o chão Vamos descer até o chão Vamos pegar essa novinha e curtir o lambadão Segure essa aí que em Antártica Saí do meu sertão pra tocar no Cuiabá Mas daqui a pouco os moleque chegam lá E no meio da viagem meus parceiros empacou Eles dizem uma novinha e querem nos fazer amor Meus parceiros não faz assim Vamos curtir o lambadão Vamos pegar essa novinha e curtir o lambadão Vamos curtir o lambadão Vamos pegar essa novinha e descer até o chão Vamos descer até o chão Vamos descer até o chão Vamos pegar essa novinha e curtir o lambadão Contatos para show 998-3318-24 do Goiás para o Brasil Alô DJ Guerra, segureça aí garoto, essa vai pra você Forró, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Olha nós aí de novo, curtir, dizer o bom Moleque da pisada, hoje vai comer batom As mulherada vai chegando e vai descendo até o chão Alô DJ Guerra, aumenta o som e vamos curtir o pacadão Olha nós aí de novo, curtir, dizer o bom Moleque da pisada, hoje vai comer batom As mulherada vai chegando e vai descendo até o chão Alô DJ Guerra, aumenta o som e vamos curtir o pacadão Vamos curtir o pacadão e bota o som pra gerar O swing da guitarra, o chão vai balançar Teme, 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 tem Comer batom, as mulherada vai chegando e vai descendo até o chão E tem guerra, aumenta o som e vão curtir o pancadão Vamo curtir o pancadão e bota o som pra gerar O som em guitarra, o chão vai balançar Teme, 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 teme safadinha Teme, 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 requebra da bundinha Teme, 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 teme safadinha Você não quer balançar, mas tá remexando a bundinha Teme, 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 teme safadinha Teme, 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 requebra da bundinha Teme, 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 teme safadinha Temer para a Sama, tá remexando a bundinha Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Segura essa guitarra aí, Pedro Manda a rei, patroceira Alô, Vilmar Ferreira, o potência do Tocantins A mulher da pirачo, moleques da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão No swing da guitarra só levanta, poeirão O pedro na guitarra bota pra tremer o chão A mulher da pirачo, moleques da pisada Dá pra beijar na boca e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta, poeirão O pedro na guitarra bota pra tremer o chão Pira, 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 piriguete Pira, pira, pira no som da caminhonete Pira, 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 piriguete A mulherada pira e vai com o nome igual chiclete Pira, 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 piriguete Pira, pira, pira no som da caminhonete Pira, 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 piriguete A mulherada pira e vai com o nome igual chiclete A mulherada pira, os moleques na pisada Dá pra beijar na ponta e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta pro eirão Pira na guitarra, bota pra temer em chão A mulherada pira, os moleques na pisada Dá pra beijar na ponta e vai descendo até o chão O swing da guitarra só levanta pro eirão O Pedro na guitarra, bota pra temer em chão Pira, 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 piriguete Pira, pira, pira no som da caminhonete Pira, 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 piriguete A mulherada pira e vai com o nome igual chiclete Pira, 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 piriguete Pira, pira, pira no som da caminhonete Pira, 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 piriguete A mulherada pira e vai com o nome igual chiclete Pira, 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 pira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.